Isso é resenha Kleber e Cauã Onde menos é mais Na capital mundial da música sertaneja Goiânia Onde menos é mais Fragmentos desse amor Um pouco de fumaça, um pouco de calor E onde há fumaça, há fogo Eu tô morrendo e você vive em mim Mesmo perdendo tudo, nada teve fim Se eu não te respirar, não sai do sufoco Olha pra mim, eu não tô bem Sou apenas mais um sofrendo de amor Por alguém Por alguém Deixa eu ouvir você, vai Desse mal que é seu amor Isso não é amor, é covardia Eu conto as horas pra chegar o dia Embora o seu lugar tá ocupado Não vai dar Olha pra mim, eu não tô bem Sou apenas mais um sofrendo de amor Por alguém Por alguém Por alguém Por alguém Tomara que eu bata com a cabeça Talvez só desse jeito eu te esqueça E mereça E mereça ser curado E mereça ser curado Nesse mal que é seu amor Isso não é amor Isso não é amor, é covardia Eu conto as horas pra chegar o dia Embora o seu lugar tá ocupado Não vai dar Isso não é amor, é covardia Eu conto as horas pra chegar o dia Embora o seu lugar tá ocupado Não vai dar Onde a fumaça?